Amor não se define, não se justifica, não se mede, nem se limita. Amor não se compra, não se vende, não tem preço. Mas nosso amor tem cor, nome e apelido, preto e branco, clube atlético no mundo, galo forte e vingador. Amor é tudo, e tudo por amor ao galo. A novela Roger Guedes no galo deve ganhar mais alguns capítulos nos próximos dias. Além de ter uma situação complicada para resolver com o Palmeiras devido à multa de 3 milhões de euros e também aguardar uma posição oficial do Xandong Lunei a respeito de emprestar ou não o Roger Guedes para times brasileiros, o Corinthians acaba de entrar na briga pelo atacante de 23 anos. Mesmo sendo uma das prioridades do Atlético no mercado da bola, o maior de Minas vem encontrando dificuldades para repatriar o jogador. Porque além de depender do Xandong Lunei para pagar a totalidade ou pelo menos a maior parte dos salários, para contar com o Roger Guedes, pelo menos por empréstimo, o Atlético terá que desembolsar o valor na casa dos 17 milhões de reais para o Xandong, para que o Xandong repasse esse valor para a conta do time paulista. Já não é novidade para ninguém a vontade de Roger Guedes voltar ao Atlético, tanto é que nos últimos dias ele vem movimentando e muitos torcedores através das suas redes sociais, onde tem postado diversos vídeos deixando no ar que estava chegando. A situação que era complicada pode ficar um pouco mais difícil com a entrada de um concorrente no jogo. O Corinthians é mais um que passa a querer o jogador e devemos ter mais novidades nos próximos dias. A notícia do interesse do Corinthians em Roger Guedes foi trazida em primeira mão pelo jornalista Thiago Fernandes Duol. E agora o tempo será primordial para saber se o atleta volta para o Galo, volta para a China ou vai mesmo para o Corinthians. Na minha opinião, devido aos problemas financeiros que o Corinthians atravessa, que é muito piores do que os que o Atlético enfrenta nesse momento, fica muito difícil acreditar que o time paulista consiga fechar o empréstimo do jogador junto à China. Afinal, se o Palmeiras não quer facilitar nem a vida do Atlético e tem uma boa relação com eles nos bastidores, imagina facilitar as coisas para o Corinthians, que é um dos seus maiores rivais. Eu gostaria que você deixasse sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito disso, lembrando que já previndo uma dificuldade na negociação com o Roger Guedes, o Atlético foi, fechou com o Kino na tarde desse sábado e o jogador é esperado na próxima semana para realizar os exames e assinar o seu contrato, que pode ir de três até quatro temporadas. Além de deixar a sua opinião nos comentários, deixe também um like no vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo. Caso queira ajudar ainda mais, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, dessa forma você não perde nada que acontece nos bastidores do nosso Maior de Minas. E é galo, galera, tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!